Olá a todos, meu nome é Enzo, com O no final. E eu faço esse vídeo inspirado em um canal que eu acompanho na gringa, em que ele explica pro público dele o que ele é basicamente, quais são as opiniões políticas dele, e nesse eu vou acrescentar inclusive as minhas espirituais. Eu sei que muita gente vê um vídeo, por exemplo, eu imitando uma russa que usa esteroides, e ele vê só aquele vídeo no meu canal e provavelmente vai pensar que esse sou eu. Eu não tenho nada contra isso e é o motivo do que eu faço. Muitas vezes um tema ele precisa ter uma apresentação melhor. É difícil falar sobre certos assuntos se você não consegue tirar um sorriso de alguém antes. Se você conseguir fazer alguém sorrir, eu acredito que ela vai levar o seu assunto um pouco mais a sério, pelo que estranho que pareça, fazer as pessoas chorarem. Não é uma boa pra acompanharem o seu canal. Então muitas vezes eu uso de uma máscara, digamos assim, não é que eu esteja sendo falso. Existe essa personalidade minha de que é sátira, que gosta de acidez, que gosta de falar na cara dos outros, esperar tomar um murro na cara de volta. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Enzo mesmo, que muitas pessoas não compreendem que realmente existe, que existe alguém que traz essa câmera. É muito fácil, cara, você vê. Tem gente que chega ao absurdo de falar que viu um vídeo sobre mim, então sabe tudo sobre mim. Sabe, eu vi isso da pessoa, eu falei... Não são poucas, sabe? Não são só haters, não. São pessoas aliadas também, que acham que entendem tudo sobre você. Tem diversos exemplos que eu poderia dar, mas vamos continuar então. Eu basicamente sou um cristão ocultista minarquista. Tá vendo que é um palavrão enorme e se eu falar pras pessoas vai ficar muito complicado? Então vamos explicar passo a passo aí. Então, primeiro, por que cristão? Porque eu não discordo de nada da lógica de Jesus. Quem acompanha meu canal sabe que eu já fiz vários vídeos sobre o assunto. E recentemente, quando o canal teve uma notoriedade um pouco maior, eu fiz alguns vídeos um pouco mais polêmicos. E aí teve essa confusão toda. Eu acho que tem muita gente que, sabe, mistura muito as coisas. Acha que catolicismo é o único cristianismo, a única forma de cristianismo que existe. Ou se você não é católico, você é evangélico. Eu posso dar o exemplo aí de outras pessoas que não tem religião alguma no YouTube, que também são da direita. Então você não precisa ser um católico pra ser um conservador. Ou você não precisa ser um conservador pra ser da direita. Muita gente pensa que eu sou um conservador, ou um libertário, ou mesmo um ancap. E não fazem nem ideia de que minarquia existe. Então que porra é a minarquia também? E eu vou falar sobre isso lá mais pro final do vídeo, mas antes sobre a parte espiritual. Então eu não discordo de nada da lógica de Jesus Cristo. Pra mim, se você salvar o livro de Mateus, todos os livros sacrosantos da humanidade podem ser perdidos. E é o que Gandhi dizia, e eu assino aí embaixo. Agora, por que eu sou um ocultista? Porque eu acredito que o sistema que existe ali escondeu muitas verdades, inclusive do próprio Jesus. Em nenhum âmbito eu meio que sou aceito, cara. Porque é um caminho solitário o ocultismo. Você tem seu próprio caminho. Você escolhe o que você vai estudar, você escolhe o que você vai aprender. E eu escolhi entre um dos ramos de estudo quem era realmente Jesus. Então eu tenho vários vídeos sobre isso. Sobre sua cor de pele, nome e tudo mais. Então assim, a pessoa pode ver um vídeo recente e achar que... Nossa, esse cara que deve ser... Ele é ateu? Não, não sou ateu só porque eu fiz um vídeo falando que tem padre pedófilo. Não sou ateu só porque eu critico que a Bíblia foi bastante adulterada. Tem milhares de erros. Não, eu não sou. Eu só estou apontando algumas pesquisas e alguém que desprove. Agora as pessoas ficam atacando. Não faz sentido, cara. Se eu falei que tem erros de português, é só lá e verificar as versões das Bíblias. É muito simples. Não teriam milhares de versões diferentes se o texto não tivesse sido modificado. Isso é óbvio. Então o Rob muitas vezes assusta. Esse cara é ateu, ele não acredita e tudo mais. Vocês que não sabem nem o básico do que eu acredito. Eu, com sorte, estou explicando neste vídeo. Então vamos para a parte política agora, tá? Que é... Minarquia. Essa palavrão simplesmente significa Estado mínimo. Você pode me chamar de ultradireita, né? Eu vejo muitas pessoas de centro-direita que querem que o Estado regularmente mil e uma coisinhas que eles acham errado dizendo que eles são de ultradireita e eu que sou da esquerda. Não, existe um... 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 e você tem, além disso, os ANCAPs. Ah, os libertários estão ali entre os minarquistas e os conservadores. Então tem essa gama muito grande. Cada um vai querendo menos influência do Estado. Eu... Muita gente vai achar que eu sou libertário. Muita gente vai achar que eu sou conservador. Muita gente vai achar que eu sou ANCAP. Porque talvez eu concorde com uma opinião dela, mas a outra ela não concorde. Então, por exemplo, sobre o discurso Ah, você é contra drogas ou contra o aborto? Eu sou contra nada. Eu... Eu... Eu não tenho opinião. O que o fato é que as coisas existem. Na minha opinião, você é contra ou a favor? Não vai mudar nada na vida real. Se as pessoas falam Não, agora eu sou contra o aborto. Ele vai deixar de existir. Não existe! Não existe! Sabe? Isso daí não faz lógica nenhuma pra mim. Então, pra mim, existem problemas sociais. Eles não podem ser ignorados. E praticar a mesma solução que tem sido aplicada pra mim É loucura, como diria Einstein, né? Repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. Insanidade. Então, eu tenho opiniões da lei. O que que seria a minarquia? O que que é um estado pequeno? É a ideia de que só precisa existir Pra que garanta a sua segurança. Então, seus princípios básicos. O problema é que, com o socialismo avançando no mundo O estado de conceitos básicos Se tornou muito relevante Se tornou também muito diverso Tem muitas opiniões do que seria isso Na minha opinião E aí que eu difiro de todos os socialistas É que o estado não tem que interferir na sua educação Na sua saúde Ele não tem que mexer em nada A não ser na sua segurança É por isso que eu acredito num exército forte O exército tem que ser a coisa mais poderosa de um país Ou não sair pra nada Tão você vendo? A Venezuela lá tá em desespero O que que a gente pode fazer em relação? Nada O Oriente Médio lá tá matando um monte de homossexuais Enquanto o nosso governo tá falando que tá combatendo a homofobia? Como, cara? Como que o governo tá fazendo isso? A gente não tem nada Não tem espada nem escudo Então, eu acredito que o estado Ele precisa proteger a sua segurança O seu lar É aí que muitos conservadores Muitos libertários Muitos concordam comigo Ancapes não Porque eles não acreditam em governo Aí outros 500 Posso falar um vídeo depois sobre isso Mas Então, todos da direita Acreditam que o estado não deve ficar roubando de você Todos da direita concordam com isso E por isso que a gente fala de direita unida Não quer se unir? Azar o seu, cara Perca sozinho, tá? Tem gente que prefere perder sozinho do que ganhar em grupo Eu entendo essas pessoas Agora Eu, como minarquista Eu não espero que o 100% da população vai entender Que eu só quero segurança Que o estado só precisa trazer segurança pra minha casa Ele precisa literalmente impedir que uma pessoa venha, rouba a minha família E mate a minha família Eu faço coisas assim Simples Segurança O estado não precisa vir e ser meu cafetão O estado não precisa ser o meu chefe O estado não precisa ser o meu médico Não precisa ser minha professora Não precisa ser meu policial Não precisa ser nada, cara Por quê? O que ele precisa ser é policial da sociedade Manter a sociedade segura O passado sempre existia essa relação de O estado só existe pra proteger Nós temos o exemplo dos senhores feudais Em que eles protegiam o povo que ali estava entre o seu território E existia essa relação O povo trabalhava e eles protegiam Ok, agora o estado ele só te rouba Ele não te protege Ele não faz nada O estado ficou super gigante Um abecedário de letras Virou mais que LGBT, TQ, DQ, 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 F, A Virou um abecedário sinistro de letras Tem regulamentação pra tudo Nenhuma regulamentação funciona Então por que você ainda tá investindo no estado Falando assim Sempre tem aquele discurso de vitimista Falando Não, mas o estado ele precisa investir na minha vida Eu não vou conseguir nada sozinho Mas quem vai pagar Ah, eu vou pagar meus impostos Quantos dos seus impostos vai pagar Um terço de tudo que eu ganho Porra, mano Economiza um terço de tudo que você ganha Que você vai ver Que dá pra pagar sim Uma consulta médica Dá pra pagar sim Um segurança na rua Fazer ali uma galera Chamando Vamos contratar um segurança pra rua Imagina que você trabalha um terço do ano Só pra contratar a segurança pra sua rua Você vai ter ali Como eu digo, cara Um ex-KGB russo de 2 metros e 200 quilos pronto pra matar Essa é a realidade Agora, quando você põe a mão no estado Ele nunca vai te devolver, cara Foi roubado Tem que acordar Não Eu me considero ultra direita Porque eu não sou ainda um anarquista Porque eu ainda acredito que o estado tem que ser Forte no sentido de poder proteger vocês Não forte no sentido de poder controlar vocês Existe uma grande diferença aí Eu também Não sou conservador Porque eu não tenho muito Eu não tenho família, cara Tipo Eu sou jovem Como é que eu vou ser conservador? Vou conservar o que? Sabe? Então Essas leis morais Que os conservadores e os libertários Ficam um debatendo com o outro O que eu penso disso é Merda É dividir e conquistar São coisas estúpidas Pegam um negócio como um aborto ali Ficam falando Ah, mas eu sou contra Não, mas eu sou a favor Não, mas eu sou contra Não, mas eu sou a favor O que eu sei é que tá tendo aborto E aí, como é que vocês vão resolver? Ah, vamos proibir Tá proibido já Ah, vamos liberar De certa maneira Já tá liberado Tá, o que os dois querem E a coisa tá acontecendo igual Não existe campanhas contra o aborto Não existe conscientização Não existe uma cultura por trás Da não prostituição infantil Que é o que realmente acontece no nosso país Então falar que você é contra ou a favor Pra mim é muito discurso de político Descer a lenha em algum problema social Falar assim Eu sou completamente contra Contra tudo que é de ruim e mal Eu sou o cara bom Ótimo Mas vamos ver as propostas aí Como que a gente vai solucionar Por que tem então Pessoas como Jair Bolsonaro Ganhando tanta audiência? Porque eles Querem Eles Querem simplesmente estar do mínimo Que é o que um minarquista quer Que é o que um ancap procura Que é o que um libertário deseja Que é o que um conservador precisa Sabe? São Coisas óbvias da direita Que é Não pôr a mão no bolso de alguém Então Espero ter explicado daí Pra quem tem dúvida Que porra o isso é Tá? Sou Ocultista Cristão Minarquista Eu basicamente acredito Em estado Basta Que eu Não preciso Fazer parte De nenhuma instituição Religiosa Pra aprender Sobre espiritualidade E eu gosto de saber Sobre coisas Que esconderam de mim Tá? Sou bastante curioso Basicamente é isso Um abraço Pra ter acompanhado Até aqui esse vídeo Até a próxima Tchau, tchau